Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a minha continha de Legendary Heroes Reborn, né? Do... não, Reborn não, Revolution, né? Que é um joguinho de Naruto aí, como vocês podem ver, eu já estou com o time Full SSR, né? Eu consegui. Lembrando que se vocês estiverem com dificuldade de fazer recarga nesse jogo aqui, é só vocês mandarem mensagem no WhatsApp que eu revendo recarga, né? Estamos no quinto dia, onde a gente pega 10 invocações, top demais. E além disso, eu vou ganhar a recarga. Só que pra isso, a gente dá uma olhadinha nos eventos que tá rolando, né? Pra gente ver o que a gente vai ganhar. Por enquanto, eu já fiz várias invocações e até agora não ganhei nada decente. Só coisa ruim. Talvez esteja... ó, nossa, só... Só coisa bem ruim mesmo. Bora pegar aqui o... Os prêmios, né? Ó, isso aí é bacana. Aí tem aqui o evento, né? Que é do sexto dia. Do quinto dia, no caso. E aí no dia a gente vai pegar mais uns prêmios, ó. Tem que fazer essas arenas aqui. Ó, isso aqui é a de prata, né? Pronto. Né? E é aqui no level 40, onde o jogo realmente começa, galera. A gente vai fazer, né? Pegar aqui as experiências, faz as lutas que a gente precisa, né? São três. Por enquanto eu não vou atacar aqui. Vou só pegar essas três aqui. Depois eu dou um jeito. Só pra terminar, pegar logo rápido pra vocês a missão, ó. Pronto. Vem aqui no shopping. Eu sempre compro isso aqui. Que é muito importante. Isso aqui também é bom. Né? Aí agora você vem aqui, ó. E já pega aí, ó. 250 de experiência. Ainda não foi suficiente. Vem em Great Shinobi aqui, ó. Pega a experiência. Ih, que eu não levo 48. Ó, faz o rush. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. Faz o rush. Ó. Aí, pede de novo em quest. Pega a missão. Até a gente completar aqui, né? O level. Aí tem o shaker. Shaker for me. Shaker for me. Pronto. Mais 100. Ó. Pegamos o level 40. E liberamos agora o... As funções. Que sim, essas funções são bravas. E antes disso, né? Ah... A gente pode vim... Aqui, ó. E pega mais... Opa. Essa aqui é da boa. Três invocações. E a gente vai fazendo top up aqui. Né? Onde a gente vai pegar VIP 2. Pronto. Pronto. Já vamos pegar o VIP 2zinho. Pronto. VIP 2. E aí a gente, ó. Pega isso aqui. Três invocações. Vem no evento. Onde a gente vai pegar mais uns prêmios. Ó. Já liberamos isso aqui. Isso aqui é interessante. Porém, caro demais. Ó. E aqui a gente vai pegar o quê, ó. Oxe. 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 Ué. Tá bugado isso aqui. Eu devia pegar isso aqui. Tá, porque eu não peguei isso. Não, não, não. Não, pera lá. Ah, não. Tá aqui, ó. É, trinta e três. Eu acho que pegamos. Trinta e três invocações, né? A gente vai fazer elas. Primeiro a gratuita. E agora a gente vai fazer trinta invocações. Veio um Kakuzu Rank S. Olha o Naruto Sabe, o SR. Nagato, SSR. Legal. E vamos de novo. E vamos de novo. Kono. SR. Orochimaru. SR. Isso, ó. Vamos de novo. Nossa, esse foi bem ruim. Ok. Veio um SSR, né? Então, tá top. Tá top, tá top. Tem os eventos aqui, né? Ó. Completar o Midas Touch. E aqui é gastando. Tá. E é aqui que o jogo vai realmente começar, galera. Por quê? Primeiro que eu já fiz a recarguinha lá. Já ganhei. Vou ganhar esses cem todo dia agora. Né? Ou é... Não. É por trinta e um dia. Ok, não tem problema. Né? Aqui agora a gente pode fazer o seguinte. A gente vem aqui em Ninja School. E agora... Ó. Tem o Achievement. Né? Que a gente ganha aqui, ó. Speed. O que é legal. Né? E é aqui. É... Capture. Será que é esse o nome? É aqui mesmo. E é aqui que a gente vai começar nossa brincadeira, galera. A gente vem aqui no último, que é liberado no level 40. E a gente compra esses aqui, ó. Pronto. E é aqui que o nosso poder vai aumentar de forma enorme. Prioridade. Auxo que você tem no time. Certo? Ó. Só isso aqui. Só esse que eu fiz. Olha aqui o que ele já me deu. 203 de poder. E aí eu tenho... 3... 3 é... 3... Desse pergaminho. 1 de espada e 2 de escudo, né? Só que, talvez... Né? Quem... Quem aqui tem mais? O Nagato de espada. Né? Não. Não quero. Né? Na verdade, ele tem 14 mil de poder. Mas tudo bem. O que é que você vai fazer? Você entra aqui nele. Né? Você dá prioridade hoje de pergaminho. Porque é o que tem mais. E você vê aqui, ó. Long range. Close range. Close range. Close range. Close range. Long range. Então você tem 4 close range. Então dá prioridade a pergaminho. E close range. E só nisso aí você já vai pegar legal. Defertype. Skill type. Epa. O que é skill type? Será que skill type é o... Attack type. Skill type. Eu acho que eu coloquei o errado. É de skill type. Por isso que não aumentou tanto. Era esse aqui. Na verdade a gente vai descobrir. Se aumentar muito o poder. Provavelmente é esse aqui. É o pergaminho. Faz mais sentido. Skill type. Do que attack type. Ó. Por enquanto você só faz isso. Depois com o tempo você evolui. Tá bom? Ó. Ali ó. Aumentou 20k de poder. Só essa brincadeirinha aí. Aí agora a gente vai né. Pro. É close né. Esse close agora. Ver quanto aumenta. Aquele lá aumentou 20. Esse aqui a gente vai ver quanto vai aumentar. E aí a gente vai saber qual a gente prioriza. É. Não vai dar porque vai acabar o meu. O meu gold. Pronto. E acabou o meu gold. E aumentou só essa brincadeirinha aí ó. Aumentou de 23. Aumentou 14k. Aumentou 14k. Né. E aí a gente vem aqui né. Com aquele negócio aqui ó. De poder. Liberamos aqui o. Combate né. Ou seja. Vamos liberar mais uns. Tiquinho aqui de poder. E aqui a gente completou os 10 milhões né. Ah não. Isso aqui é o que gasta. É no 5 né. E esse aqui eu nem completei. Aí eu não vou completar essa missão aqui. Tudo bem. Acontece. Tem no evento alguma coisa aqui. Interessante. Não. Tem o step by step né. Ó. E aí agora é só. Abrir aqui. Opa. Opa. Certinho o que eu queria. Pronto. Já vou pra cá agora. Se eu tirar um outro 4 vai ser pog demais. Ops. 1. 3 ou 5. Opa. 3. Me deu um diamantezinho. Pronto. E vamos lá agora. Um 6. 4. Tá bom. Aí eu tenho que completar agora 12 né. Pra pegar isso aqui. Ó. 16. E esses prêmios. E aqui a gente ganha os 3. Hum. Antigamente era 3 mil. Mas tudo bem. Vamos dar um jeito depois. E aí o time ó. Como já tá brabo. Né. Eu posso agora. Eu vou ler meu Itachi. Itachi rock. Advanced. Pronto. 240 mil. Aí a gente vê quem que tem. 40 mil de poder. 33. Kakashi é o segundo mais forte. Então a gente dá upgrade nele. Bota ele no 37. Pronto. E. Aqui eu vou colocar ele no 40. Que é o meu mais. Na verdade ele foi ultrapassado pelo. Pelo Sasukezinho né. Pelo Itachizinho. Ultrapassou ele. Ah. É porque o meu limite ele leva o 40. Então vamos colocar todos no 37. Que é o nível que a gente precisa. Ah. Não deu todos. Só deu esses. Ok. Mais um. Então eu tenho mais dois personagens hoje. Pra colocar no. Azul mais 3. Pra colocar no. No. Roxo. Acho que é o roxo. Precisa da level 43. E aí. Meio tenso. Né. Mas já estamos aqui com 244. Car de poder. A gente vem aqui no. No shopping. Abre isso. Ganhou ali uns prêmiozinho. Né. Vem aqui na bag. E tem vários prêmios. Que é isso. Ah. Tomou. Isso aqui eu vou abrir. Mas. Só com tempo. Mais um evento que a gente completa. E ganha o que ó. Experiência. Né. Isso aqui é só. As experiências que a gente vai ganhando. Venha em. Eu queria só pegar. Mais um. Chiquinho de poder. Mas. Eu não tô conseguindo vender minhas coisas. Eu vou pôr outros. Aqui. Depes. Eu vou pôr outros. Ou. Isso aqui é pra 17. Aqui 17. Isso é bom pra caramba. E aqui é. Escolhi um desses. Né. Um fragmento. Aqui ganha 2 Ninja Soul. Aqui é Purple Gift. Ó. É aleatório. Aqui tem chance de pegar o Kakashi. Né. Fragmento do Kakashi. Pegamos um. Bem bosta. Aqui ganha fragmento aleatório. Não. Eu vou fazer um vídeo. Só ensinando as caixas. Né. O que cada caixa dá. No que usar. E essas coisas. Aí tudinho. E por enquanto é isso cara. Tá. Tá top. Eu gostei. Pega mais uns eventos aqui. E agora é só fazer as missões. E evoluir o time. E evoluir o time né. Eu tô no rank. Eu nem tô no rank ainda. Não tô. Já tô entrei no top 100 agora. Com 240k de poder. Meu time não tá tão diferente desse aqui. Na verdade tá. Tá igual esse aqui. Só que o cara foi muito mais sortudo. E ele tem full 3 estrelas. E esse cara aqui é cagado. Né. Esse cara aqui tem muita sorte. Conseguiu os personagens SSR. Eu posso conseguir alguns. Tá bom. Né. Se eu quiser eu consigo. É. Venho aqui. Ainda. Na verdade ainda não consigo. Tô dentro de 145. Mas eu posso comprar um personagem 3 estrelas aqui. Se eu quiser. Entendeu. Tem o Itachi Sussano. Tem o Zetsu. Tem o Orochimaru. Tem o Kakashi. Posso pegar qualquer um deles. Pegar ele 3 estrelas. Né. E. É só ir pra cima. Ah. Ah. Eu tenho o Kakashi. Eu posso colocar ele 3 estrelas. Se eu quiser. Custa 150. Eu só precisaria. Gastar. Né. Um pouquinho mais aqui de recurso. E. Era isso. Então galera. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.